Oi, 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 Oi É só pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Só pra essa pequinha preparar que argumenta Pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Na hora do amor, o Luan te arrebenta É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada É só pentada, 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 é só pentada É só pentada violenta Escute isso aqui Eu não quero te iludir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor, eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro, quer romance, compa um livro Volta a morar com seus pais, mulher É só pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Só pra essa pequinha preparar que argumenta Pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Na hora do amor, o Luan te arrebenta É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pentada violenta